Celebrar a chegada dos 81 anos pedalando. Esse grupo fez uma surpresa e tanta para o Reduarte Barbosa, no dia do aniversário dele. Com direito até uma faixa comemorativa e o parabéns a você! O ano passado que eu fiz 80, eu fiz um aniversário com mais família, outro tipo de pessoa. E esse ano eu quis fazer com os meus melhores amigos. A maior parte dos meus amigos estão aqui e os melhores amigos também estão aqui pedalando. A idade não é obstáculo para pedalar 60, 80 quilômetros três vezes por semana. Já chegou a fazer um percurso maior de quase 100 quilômetros entre Goiânia e Piracanjuba. E o vovô Eduarte voltou a pedalar há quase 10 anos, aos 72 anos de idade. Eu pedalei até os 23 anos como transporte, depois nunca mais pedalei. Fiquei 50 e tantos anos sem fazer pedal. E em 2015, agora, já com 72 anos, eu comecei a pedalar. E aí não parei mais. E foi nessa turma que o nosso vovô ciclista fez novas amizades duradouras. É muito gratificante ter a honra de ter conhecido ele lá no início do pedal. Ele começou na mesma época do que eu, há nove anos atrás. E ele sempre foi o nosso incentivo. O grupo prefere os passeios noturnos. Reúne dezenas de ciclistas bem dispostos e com muita energia para gastar. Pedalar à noite é melhor. Não ter um sol, né? Desgasta bem menos. Mais fresco, bem melhor. A bicicleta é uma atividade física extremamente prazerosa. Quando você está pedalando pelas ruas ou nas trilhas, você se sente livre, leve, solto. E aquilo traz um prazer e um benefício muito grande para o seu corpo. Já esse outro grupo se prepara para uma aventura com mais adrenalina. Mas antes de começar a pedalar, equipamentos individuais de segurança e bicicletas equipadas, com acessórios luminosos. O nosso destino é a Abadia de Goiás, passando pela BR-060. Tem uns que optam por luz no capacete, tem outros que optam por luz na própria bicicleta, ou nos dois capacetes e na bicicleta. O farol é importantíssimo, melhor qualidade do farol, melhor iluminação, né? Então a gente tem que procurar o mais sinalizado possível, andar em sincronia, o grupo todo sincronizado, né? Andando em fila indiana, tem todo um cuidado. No trajeto, vento no rosto e liberdade para pedalar. O cenário fica até mais bonito, olhando de um ângulo diferente. Mas o pessoal sempre encontra pelo caminho aqueles motoristas impacientes, que insistem em dividir a pista com ciclista. Eles não respeitam o limite, que seria no mínimo os dois metros, de dois a dois metros e meio, passar próximo ao ciclista. Porque se for entender, as nossas bicicletas são uma bicicleta muito leve. Então qualquer movimento que passar de um carro em alta velocidade de 80 a 100 km por hora pode puxar essa bicicleta para dentro ou do carro ou do caminhão. Sem contar também com outros obstáculos que são jogados ao longo da rodovia. A gente já encontrou pedaço meio fio no meio do caminho, que foi um carro que a gente passou, estava estragado, na volta a gente passou por esse obstáculo, né? A primeira parte do trajeto, 23 km de Goiânia, Abadir de Goiânia, foi feito em meia hora. Agora o pessoal vai dar aquela paradinha, descansar, hidratar e pegar mais 23 km de volta para casa. Só que você aí de casa tem oportunidade também de fazer um passeio como esse noturno no Bora de Bike que acontece no fim de semana, né? É excelente Bora de Bike. Fica o convite para todos, maridos, esposas e filhos. Excelente programa para o final de semana. Então, todo mundo convidado para a nossa edição noturna do... Bora de Bike, gente! Todo mundo! Bora de Bike é a noite, pessoal!